Música Bem-vindos ao programa Cplp na GML. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O presidente de Timor-Leste espera que os timorenses recém-chegados a Portugal se integrem no mercado de trabalho. Horta salientou que todos querem obter a nacionalidade portuguesa para poderem circular na União Europeia. Em Timor-Leste tem sido muito difícil, compreensivelmente, emitirem-se passaportes, porque passam por um processo longo que é tratado em Portugal e não a embaixada, não tem meios para isso. Então, frustrados e com promessa e manipulação de elementos agiotas em Timor, vocês vão a Portugal, compram bilhetes, bilhetes até excessivamente caros de viagem, a essas pessoas, portanto, pagam o bilhete a essas pessoas. Os jovens fazem empréstimo informal de elementos, pedem 5 mil dólares, ficam endividados, ao juro de 100%, neste caso, e vêm para depois, ou ficam cá, se encontram emprego, ficam cá, ou vão para a Inglaterra ou qualquer outro país europeu. Portanto, normalíssimo. E eu, pessoalmente, eu não tenho qualquer preocupação, problema em nossos jovens saírem. Há já tanto esforço a decorrer, por parte do Estado português, por parte das freguesias, dos municípios, com as nossas autoridades, em particular a Embaixada de Timor, em Portugal, para alojar as pessoas, os que querem ser alojados. E também já tem havido ofertas de emprego. E alguns, eu já estive ontem, estivemos na Embaixada, estive com um dos jovens que já fala razoavelmente o português, e está já, portanto, está a trabalhar, e, portanto, vão lentamente, gradualmente, ser integrados no mercado de trabalho em Portugal. Ou, adquirindo a nacionalidade, o passaporte, são livres, vão tentar, na Espanha, na Inglaterra, ou onde haja já, ou a tendência, vão onde haja já, uma comunidade timorense que também lhes dá apoio e ajuda na busca de emprego. O número que está em Portugal, alguns não querem ser alojados, continuam ao ar livre. Por quê? Porque dizem, se nós saímos daqui, depois já não vão prestar atenção, depois não vão tratar da nossa nacionalidade. É uma pressão que estão a fazer. O Nobel da Paz José Ramuz Horta afirmou que Lula da Silva deve combater a polarização. Para Ramuz Horta, Lula é um líder ideal para pacificar o Brasil, mas também ajuda na resolução de tensões internacionais, como na Ucrânia. Eu não conheço o presidente Bolsonaro, nem a equipa dele, tanto a... e espero que, na derrota, ele mostra que é maior que o que as pessoas pensam, que ele é um maior estadista do que nós todos pensávamos, e tudo faz para que a transição seja pacífica e o Brasil se estabilize. O presidente Lula sempre revelou essa sua magnanimidade, esse seu sentido pragmatismo. O Brasil com Lula vai ter que, primeiro, começar o diálogo com seus vizinhos, com os Estados Unidos, com o Biden, restaurar relações com os Estados Unidos, restaurar relações com a União Europeia, em particular com países como a França, Inglaterra, que estão no Conselho Supremo, mesmo no Conselho de Segurança, falar com o Putin, mobilizar Erdogan da Turquia, mobilizar Indonésia, o presidente Uirodum, o Mori da Índia, para tentarem desarmar a situação na Ucrânia e Rússia. Pelo menos um cessar-fogo, não digo status quo ante, porque isto seria rejeitado, sobretudo pela Ucrânia, mas um cessar-fogo em sítio, no local, não haja mais movimentação de forças de um lado ou do outro. Isto, de imediato, permitiria uma pausa no conflito, normalizaria a situação das exportações, importações, etc. Os países que puseram sanções à Rússia diminuiriam as sanções, que é também no próprio interesse deles. E isto, claro, na minha apreciação de que há algum comonsenso no Putin. Mas eu creio que o Putin, se tiver incentivos para recuar, ele recuará, porque não vai ganhar essa guerra. Ele está a arruinar a Rússia. O que ele conseguiu fazer da Rússia ao longo do seu mandato, agora está sendo destruído. É preciso dar a Putin formas de recuar. É preciso imobilizar a China. O Brasil pode fazê-lo. Isto resultará o quê? Resultará um novo eixo mundial, que já não gira apenas em torno dos Estados Unidos ou da Rússia ou da China. O Brasil, com a Índia, com a África do Sul, com a Indonésia, etc., e eventualmente a Coreia do Sul, podem fazer isso. Portanto, um novo eixo multipolar, mas de vários países em várias regiões do mundo, que são grandes economias e que representam a maior parte da população mundial. O presidente da República de Portugal recusou pronunciar-se sobre a revisão constitucional por ser um processo em que não tem qualquer intervenção, mas voltou a alertar para a necessidade de mexidas nas questões dos metadados e da emergência sanitária. revisão constitucional o presidente não tem qualquer intervenção. É um daqueles casos em que, quando vier a lei do Parlamento, se houver uma lei de revisão constitucional, é obrigado a promulgar. Não tem iniciativa, não se pronuncia e não pode sequer vetar ou levantar questões de constitucionalidade. É uma questão dos partidos, dos deputados, eu respeito. Mas ela não é revista há muito tempo, não lhe parece, pelo menos, se a ideia é boa ou não? Sabe que eu próprio defendi que há dois pontos em que era importante haver uma revisão. Os metadados, para não haver chumos consecutivos do Tribunal Constitucional e o problema da lei de emergência sanitária. Amanhã temos uma outra pandemia, temos uma outra epidemia, não podemos ter o risco de casos em tribunal a dizer que há abuso de poderes, é constitucional ou não. Quanto à primeira questão, como sabe, já estava prevista há muito tempo, uma reformulação dos vistos de gold, foi aprovado em sucessivos orçamentos de Estado e depois adiado. Não vou pronunciar sobre a reformulação em que termos é, não é, é o fim definitivo, não é, é uma questão que o Parlamento terá de votar e depois, quando chegar às minhas mãos, farei se é em condições de assinar ou não. O antigo presidente do Benfica e arguído no processo Operação Lex afirmou que não pediu nada ao juiz Rui Ranzel. Luiz Felipe Vieira disse estar de consciência tranquila por não ter cometido nenhum crime. Não posso justificar porque é um direito que eu tenho e, como sabem, a melhor parte dos que aqui estão já me conhecem, eu nunca fiz nada, nem dei nada a ninguém que eu não pudesse ser do ponto de vista. Não sei, terão-lhe oportunidade depois de ver o que eu vou dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia. Vamos dizer todas as coisas importantes. Porquê que é importante? Vão ouvir lá. Vai estar, vai. Vai estar? Vai sim. Luiz Felipe Vieira vai estar cá? Sim, sim. E vai querer falar lá dentro? Não, isso agora não tem sentido isso, do nosso ponto de vista. Mas vai defender aquilo que também já tinha dito no início desta fase? Naturalmente. Que não cometeu nenhum crime Luiz Felipe Vieira? Claro, claro. Vão ver como isso é claríssimo. Em que é, doutor, por exemplo? Em que é o Ministério? Bom, tudo, na verdade, quer dizer, a acusação tem, enfim, agora, depois vão-me ouvir lá dentro. Não vale estar aqui a dizer, vão com certeza estar lá e vão estar atentos, vão ver a quantidade de falhas, desde técnicas a factuais, tudo, enfim, vão ver. Este é o momento de tirarmos as nossas conclusões e defendemos por que motivos e entendemos que os nossos constituintes não devem ser pronunciados. Considera que o seu constituinte não devia estar aqui? Considero, considero, porque não há nenhum tipo de crime que ele tenha praticado e, portanto, é isso que eu aqui tentarei demonstrar. Bom dia! Não cometeu nenhum crime neste processo? Tenho certeza absoluta que não. Porquê que foi o Ministério? Os chefes de governo de Portugal e Espanha reiteraram o compromisso nas ligações ferroviárias em alta velocidade entre os dois países. Não especificaram, no entanto, calendários. A maior obra ferroviária dos últimos 100 anos em Portugal é aquele que está em curso no corredor entre Lisboa e Madrid, entre Sines e Madrid. Mas anunciámos recentemente o arranque de uma obra da primeira linha de alta velocidade no nosso país que ligará Lisboa-Porto a Vigo e assim iniciaremos o nosso processo de inserção na rede ibérica de alta velocidade. Há outras ligações que temos que trabalhar, que temos que estudar de forma a podermos decidir e na declaração final são sinalizadas duas dessas ligações à Aveiro-Salamanca e pela primeira vez a ligação entre Faro, o Elva e Sevilha. Não são para amanhã, não são para depois de amanhã, mas hoje mesmo podemos começar a fazer o que nos comprometemos a fazer que é estudar essas ligações para numa próxima cimeira podermos tomar as decisões de uma forma robusta, segura, com um calendário que obrigue os dois Estados e nos permita desenvolver uma infraestrutura fundamental para o transporte do futuro, para ajudar à descarbonização da nossa economia, para podermos fazer a mudança do transporte de mercadorias da rodovia para a ferrovia e para termos uma península ibérica efetivamente mais integrada entre nós. Em Portugal, a coordenadora do Bloco de Esquerda acusou a Câmara de Almada de ter realizado um processo desumano no realojamento dos moradores do bairro do Segundo Torrão. Eu morava aqui, eu moro aqui, partiram a casa onde eu morava e não tenho direito a nada. Tenho andado a passar no centro do dia e durmo aqui conforme vocês vejam ali. Esta senhora que está ao pé de mim é que tem me dado mão eu comer, às vezes, o comer que eu trago do centro do dia, às vezes, não está em melhores condições e ela faz o comer dela, me dá e às vezes me dá o abrigo como hoje. Ela vem me buscar ontem à noite, eu passei passei à noite na casa dela e ela diz olha, você fica aqui e pá, enquanto não te resolver o problema eu vou te dando a mão, não tem problema nenhum. Tem sido, para mim, tem sido pérola que apareceu no fundo do mar ou então luz no fundo do túnel porque senão até já morria. Quem aqui vive sabe que este bairro tem problemas de segurança e, portanto, compreende a necessidade das pessoas saírem daqui e serem realojadas. Nós não vemos aqui ninguém a negar a necessidade de garantir segurança, de perceber que as habitações são um perigo neste sítio e, portanto, é preciso esse realojamento. Qual é o problema? É que primeiro demolem as casas e depois logo se vê se há ou não realojamento. E há quem não tenha nenhum realojamento e veja a sua casa demolida ou em risco e há pessoas que foram realojadas em condições infra-humanas. Há pouco estas senhoras mostravam-me os seus telemóveis fotografias dos sítios onde foram colocadas com crianças. Estamos a falar de sítios completamente furados com um bolor onde não há gás, onde há fugas de gás, onde não há condições para haver instalação elétrica ou de água. As pessoas estão a viver em situações infra-humanas. São pessoas que tinham aqui a sua casa e que aceitaram a necessidade de serem realojadas por condições de segurança. Tiveram a boa fé e que de repente se vêem numa situação que é precária, de hoje para amanhã podem ficar sem nada e o sítio onde estão não têm condições objetivas para viverem. E nós vimos aqui neste apelo para que o Estado português se comporte como uma pessoa de bem e que olhe para cada cidadão, para cada cidadã como deve olhar e respeitar as pessoas. Quem aqui vive trabalha e muito. Trabalha muito por pouco salário. Quem aqui vive constrói este país todos os dias e não pode ser tratado assim. E o que é fundamental neste momento é não só que todas as pessoas que ficam sem a sua habitação tenham direito a um programa de realojamento, não pode ser por critérios que as pessoas não percebem que uns têm direito a outros não, que as soluções sejam soluções que não são durante um mês ou dois, que são soluções para que as pessoas possam habitar, reconstruir a sua vida, mudar as suas crianças de escola, organizarem a sua profissão e que tenham condições de habitaabilidade. Não pode ser mofo, bolor, não há gás, não há água, não há luz. Esse respeito básico que é necessário. Mas estas pessoas estão dispostas a pagar a renda de casa que puderem ajustado aos seus rendimentos, seguramente. Não estou a pedir que ninguém lhes faça um favor. Estou a exigir um direito de cidadania que é de serem tratadas com respeito. E a Câmara Municipal da Almada faz aqui um processo de desumanização desta gente, achando que os podem tratar como se fossem objetos, vai para aqui, vai para acolá, não tem condições, uns vão, outros não vão, que não é digno de um Estado de direito e que ofende a nossa democracia. E aquilo porque nós lutamos todos os dias e é por isso que aqui estou. Eu dizia há pouco a estas pessoas, eu não posso garantir-vos que vou resolver o problema, mas garanto-vos que vamos estar aqui a lutar pelo direito de cada um a uma casa. Ter uma habitação não pode ser um luxo. Nem quem aqui vive pede uma habitação de luxo. Pede uma coisa tão simples como uma casa com condições de habitabilidade, com o mínimo de estabilidade para poder organizar a sua vida, o seu trabalho, a escola dos filhos e por um preço que possa pagar. E é isso que a Câmara Municipal da Almada é responsável por garantir. A coordenadora do Bloco de Esquerda de Portugal acusou o governador do Banco de Portugal de seguir a estratégia do governo e do PSD de tentar combater a inflação. A entrevista de Mário Centeno é extraordinária. Mário Centeno diz há um processo de inflação que não tem a ver com o facto das pessoas terem dinheiro para fazer compras, tem a ver com outras razões. Mas pelo simples não, vamos combater a inflação empobrecendo a população, fazendo com que os salários valham cada vez menos e fazendo com que a habitação fique mais cara também a aumentar-se com o aumento dos juros que faz o Banco Central Europeu. Agora eu registro que Mário Centeno, o PSD ou o governo de António Costa tem exatamente a mesma estratégia que é tentar combater a inflação empobrecendo quem vive do seu trabalho e não tem culpa nenhuma do aumento dos preços. E enquanto alguns se enchem com lucros milionários há quem ache e a IPS e o PSD são iguais a Mário Centeno que é contraindo os salários e colocando a habitação mais cara que se vai resolver algum problema. Esta cegueira ideológica de achar que cada vez que há uma crise é quem trabalha que tem de apagar é destrutiva da economia e só cria tragédia social. Em Portugal, a influenciadora digital no Porto, Janete Camará, criou um manual escrito em crioulo. A iniciativa visa ajudar a consciencializar a população sobre a necessidade do combate à violência baseada no gênero. Estudante guineense no Porto, Janete Camará criou um manual em crioulo para ajudar a consciencializar a população da Guiné-Bissau sobre a violência baseada no gênero. Acredito que é uma língua nacional e tendo em conta a estrutura que a violência baseada no gênero tem no nosso país é viável para mim falar em língua nacional que é a minha língua crioulo para que a comunicação possa chegar e tendo em conta também a questão da espolarização no meu país porque acredito que a educação é a peça fundamental para nós mudarmos a realidade da situação da igualdade do gênero. Com frequência ativa nas redes sociais TikTok e Instagram Janete assume-se como ativista pelas questões da igualdade de gênero e aborda no livro temas como a violência conjugal assédio a meninas em idade escolar casamentos forçados e violência obstétrica e ginecológica. Quem me acompanha no TikTok e Instagram sabe que sempre abordo sobre estas questões na qualidade de poder conscientizar a minha comunidade e a minha sociedade que é a Guiné-Bissau. Para Janete Camará é cada vez mais preocupante que 67% das mulheres guineenses já tenham sido vítimas de alguma forma de violência de gênero. Num país com baixa taxa de alfabetização o livro a ser distribuído gratuitamente será também ilustrado para que chegue ao maior número possível de mulheres guineenses. O ministro do Ambiente e Ação Climática de Portugal considera que Portugal tem condições para manter e acelerar a transição energética. É absolutamente determinante que os compromissos se assumam portanto se materializem haja uma atualização dos NDCs e a Comissão Europeia a União Europeia através da presidência do Conselho através da Comissão Europeia tem que manter essa ambição internacional e dar o exemplo do ponto de vista daquilo que são as ambições europeias relativamente à redução das emissões. Nós temos o objetivo de atingir a naturalidade carbónica até 2050 temos o objetivo da redução das emissões até 2030 em 55% e portanto Portugal contribui obviamente sendo dos países com maior ambição também procurará antecipar segundo a sua lei de base do clima e com resultado concreto as políticas temos adotado antecipar a meta da neutralidade carbónica. portanto a Comissão Europeia vai manter essa vontade e essa ambição e vai levar para a COP essa mensagem da necessidade de manter a ambição aliás há alguns apelos que têm sido feitos pelo Estado-Geral das Nações Unidas e que nós todos devemos corresponder. O nosso caso é um caso de um país que tem procurado no atual contexto da crise energética acelerar a transição e percebe que daí trazem benefícios de natureza ambiental mas também económicos. Nós o governo português não tem aderido a um conjunto de apelos para nós recuarmos num conjunto de políticas que adotámos e que tiveram impactos muito significativos na redução das emissões. Temos procurado aliás adotar estratégias noutro sentido. Dá um exemplo aquilo que foi o encerramento da central das centrais de caravão em Portugal teve uma redução de 21% naquilo que são as emissões poluentes no que diz respeito à produção de eletricidade. Aquilo que nós temos que transmitir aos nossos cidadãos aos portugueses aos europeus é que a União Europeia quer manter as ambições que estabeleceu e tem um conjunto de políticas que tem como objetivo responder a essa ambição. Em Portugal o BPI teve lucros de 268 milhões de euros até setembro representa uma subida de 18% face aos 242 milhões de euros registrados no mesmo período de 2021. O BPI mantém a sua postura que tem vindo a ter de apoio forte às famílias e às empresas e tendo apresentado um crescimento no crédito de 7% e nos depósitos de 8% verso o mesmo período do ano passado tem um rácio de NPE ou seja um rácio de risco muito baixo com uma cobertura de 153% sendo que 90% é de imparidades o resto será de colaterais um rácio de capital também bastante acima dos mínimos exigidos e um capital total de 17.1% resultado líquido em Portugal cresce 25% face ao mesmo período do ano passado para 159 milhões de euros e o resultado consolidado 286 milhões de euros mantemos o nosso forte compromisso com a sociedade através da colaboração que temos com a Fundação La Caixa como sabem e temos um plano diretor de sustentabilidade que implica um investimento nos próximos 3 anos de 120 milhões de euros em investimento social e de apoio a 200 mil pessoas e um volume de negócio sustentável de 4 bilhões de euros O presidente executivo do BPI de Portugal garantiu que o banco irá cumprir a medida aprovada pelo governo de renegociação a medida irá abranger uma componente significativa da carteira de crédito da instituição Não é estritamente necessário que alguém que venha pedir uma reestruturação que o banco tenha a partir daí uma visão menos positiva relativamente à evolução do seu crédito Agora, também vamos ser conscientes de uma coisa Alguém que tem alguma necessidade ou alguma dificuldade financeira e precisa de ter uma reestruturação de um crédito espero eu que não peça outro a seguir ou que o banco não lhe ofereça outro Por isso eu também acho que tem que haver aqui alguma contenção de que a partir do momento em que estamos a resolver um assunto não vamos gerar outro ao lado Agora, a palavra marcada eu não aprecio muito entendo quando ela é aplicada entendo e acho que é o corrente mas não há se pergunta se o cliente fica estigmatizado não a palavra é não agora obviamente que teremos que ter cuidado de não depois ajudar as pessoas a caminharem para uma situação ainda pior do que aquelas que já estavam e por isso eu quando vi o Sr. Secretário está a dizer que era importante haver muita responsabilidade por parte da banca enfim não entendo bem qual é que é onde é que é o ponto porque responsabilidade o BPI tem tido regularmente naquilo que tem feito e pretendemos continuar a tê-la e uma das partes da responsabilidade é exatamente também termos cuidado com o sobreendividamento e fizemos esse caminho muito bem feito nos últimos diria 10, 12 anos que houve um grande trabalho nesse mesmo sentido nós hoje em dia já temos 14% da nossa carteira em taxa fixa por isso há uma parte dos nossos clientes que relativamente a esse tema está relativamente protegido da subida das taxas de juros e a contratação de taxa fixa este ano ronda aos 30% por isso o que quer dizer que de facto tivemos aí essa medida mas nós não pretendemos retirar nenhuma oferta relativamente à taxa fixa mas relativamente à taxa fixa nós somos o primeiro a apresentar uma solução a 30 anos e a 40 anos João Pedro Oliveira e Costa afirmou estar tranquilo em relação a venda do Banco Fomento de Angola indicou que a instituição financeira mantém contatos com as autoridades angolanas e tem analisado várias soluções relativamente ao tema de Angola nós mantemos um contato forte com as autoridades angolanas e com o governo com o Banco Nacional de Angola temos vindo a analisar várias soluções mas neste momento não temos nada de novo para apresentar pelo menos por agora e estamos tranquilos relativamente a esse tema temos informado o Banco Central Europeu de todos os movimentos que temos vindo a fazer de todas as situações por isso o Banco Central Europeu e o Banco Portugal estão totalmente informados sobre todas as situações que têm surgido assim como o governo e o Banco Nacional de Angola também tendo em conta que o BFA é um banco muito relevante no sistema financeiro angolano e por isso nós também temos que mais uma vez ter um sentido de responsabilidade as ligações entre Portugal e Angola são muito importantes também e por isso não podemos ter aqui uma situação extemporânea por isso neste momento diria que não há novidade para falar mas estamos tranquilos relativamente àquilo que temos vindo a ser de certa maneira daquilo que temos vindo a conversar com as autoridades europeias foram as informações de hoje voltamos no próximo programa até lá tchau